Rapaz, é aquecido, hein? Ali o povo gosta de andar de bikes, é um lugar que é próximo de Curitiba ali, região metropolitana de Curitiba, sempre tá tendo campeonato, tudo, quer dizer, o povo ali gosta de pedal, gosta de pedalar ali. Aqui é assim, ó, eu morava na cidade de Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e morava na frente de onde eu morava, da minha casa, foi um mecânico morar ali de bicicleta, mecânico de bicicleta. Aí, a partir dali, conhecendo aquela família e tudo, com o tempo, eles me convidaram pra mim trabalhar na loja, na oficina deles. Foi onde eu iniciei, no mundo da bike, assim. E já faz uns 30 anos que eu mexo com bicicleta. Meu Deus, na época que eu trabalhava lá com bikes, era... não tinha nem bike com marcha, praticamente, era mais importada. Aí a evolução foi gigante. Hoje em dia, as tecnologias, né, tomam conta e tem que estar muito bem, visar ali o que tá fazendo pra ficar um profissional, né, na área qualificado, né. Mexia ali e tal, mas precisava melhorar, né, fazer um curso, tudo. Já vinha pesquisando há algum tempo, procurando um curso que seja bastante confiável, né. Porque na minha cidade não tem, lá tem o Senai, tem outros cursos lá, mas não tem especializado voltado pro ramo da bicicleta, da bike. Aí eu vi, conheci aqui a escola, né, o Parque Tour aqui, pesquisei bastante, vi o profissionalismo, vantagem de fazer um curso aqui. Consegui, graças a Deus, aí conseguir chegar até aqui. Me surpreendeu bastante, assim, era como eu esperava e foi até bem mais avante, assim. Porque a bike em si não é só mecânica ali, ela é bastante teórica. São muitos detalhes, teoria, né, a parte mecânica, técnica, mas a teoria é bastante. E o mecânico precisa compreender essa parte também. Olha, eu vou ser sincero, hein. Eu não vou desfazer da experiência que eu tive ao longo de 30 anos, né. Porque no dia a dia ali, você vai pegando experiência. Com a teoria, eu acredito que eu vou estar bem mais preparado. Com certeza isso vai dar uma alavanca muito boa na minha vida profissional daqui pra frente.